É, que sepiu! Ué! Ué! Pode ir! Amor que bate no peito da gente Sabia me ensinou ser diferente Amor que bate no peito da gente Sabia me ensinou ser diferente Amor que bate no peito da gente Sabia me ensinou ser diferente Amor que bate no peito da gente 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 A liberdade, na outra vez, e não só de chamou Foi um ventreiro pela igualdade Pois o cast inteiro é a favela, o ventreiro sente nela A falar é tudo perto de cada hora Venteiro na pele dos meus heróis, lutaram por nós É uma empresa, é uma empresa Só é uma arena, é que eu vou pra fazer Escolar, esvolver a academia, pacharão e afunilha Eu sinto que eu vou pra fazer Eu sinto que eu vou pra fazer China, sou a voz que vem do quebrou Eu sinto que eu vou pra fazer 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 é por meu valor amém da giganta, da giganta, da giganta gigante de balanços e nome de capoeira racha o pôr e chão pega a meçadeira tem pelo dia a e a não tem o mar, senhor tem nunca mais salvo, como o mar é de chico leva a fazer festas salva pelo carnaval todo amado o mundo tá achando assim O coração é boa, o sol é salveiro Salveiro, salveiro O amor que bate no peito da gente, sabe a minha ex-dou O coração é salveiro, salveiro Salveiro, o amor que bate no peito da gente, sabe a minha ex-dou O amor que bate no peito da gente, sabe a minha ex-dou